Oi gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, um vídeo extra essa semana, todos os dias, às 12 horas. Estou postando um vídeo extra de decoração, espero que vocês tenham gostado dessa semana, dessa super maratona. Fiquei muito feliz, se Deus quiser, a gente ir mais para frente e terá outras oportunidades como essa, se Deus quiser. Vamos lá pessoal, para esse bolo de hoje. Esse bolo foi muito parecido com aquele da Mulher Maravilha que eu fiz ontem, da cliente querer bolo alto. Está acontecendo muito isso de cliente querer bolo alto. Esse bolo, ele era para, a cliente queria um bolo para 20 pessoas, 20 a 25 pessoas. Então eu utilizo a forma número 20 para bolos de 20 pessoas. Nesse caso, a cliente queria um bolo alto, então eu sugeri a ela utilizar a forma de 18 centímetros, que é uma forma um pouquinho menor, e ele vai ficar um pouquinho mais alto. Então, o que eu fiz? Eu fiz igual ontem, eu utilizei, aí no caso eu utilizei canudinho, canudo de milkshake. Ele é um pouquinho mais maleável, mas ele firma super bem o bolo, né? E esse aí, apesar dele ter ficado alto, ele não ficou tão alto igual o da Mulher Maravilha. Então esse, só o canudinho de milkshake, eu já me senti segura de trabalhar, tá? Não fiz a blindagem, vocês estão vendo que eu não achei necessidade da blindagem, porque ele estava muito firme, estava muito, muito bom a textura. O de ontem também estava, mas o de ontem eu achei que ele ficou bem mais alto, tá bom? Então foi isso, tá? Então essa forma foi uma forma de 18 centímetros, mas ele teve aí 13 centímetros de altura por aí, tá bom? E aí eu utilizei, gente, o corante verde embaixo e em cima o azul, tá? Ambos da FAB. Esse bolo foi um bolo do tema Pocoyo, porém, vocês não vão ver o topper, tá? Eu fiz só a decoração, a cliente se responsabilizou pelo topper, né? Ela falou que ficava por conta dela, então só foi a decoração mesmo. Então foi isso, né? Fiz esse verde embaixo e o azul em cima. Peguei o meu raspador de chocolate, né? Que eu utilizo aí pra alisar, né? Ele é muito útil pra mim, eu gosto bastante dele, né? Eu comprei até um alisador, mas a minha paixão é esse raspador mesmo. Eu só aliso a lateral com ele, com o alisador também, mas esse aí é a minha paixão, né? Eu gosto muito de utilizar, pra mim ele é muito útil. Não utilizo pra raspar chocolate, é só pra isso mesmo, né? Pra alisar aí a lateral, enfim. Então é isso, tá? Tô aí já cuidando aí da parte de cima, né? Vocês estão vendo que ficam umas falhazinhas aí? Isso normalmente fica, né? E aí a gente é só ir acertando pra ficar aí tudo bem lisinho, tá? Tudo bem retinho. O importante aí é que a lateral ela fique bem retinha. E também sem nenhuma falha, né? Aí na lateral. Por isso que é importante, ó. Vocês estão vendo eu sempre acrescentando aí pra não ficar nenhuma falha. Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho pra não perder nada. Que todo dia, às 18 horas, tem vídeo aqui no canal. Como eu falei, essa semana aí foi uma semana bem agitada, digamos assim, né? Com bastante vídeo. Postei essa semana às 12 horas. E às 18 também, como eu sempre posto. Então, sempre tem vídeo aqui e eu espero, né? Como eu falei no início, eu espero que esses vídeos, assim, de as 12 e às 18, né? Dois vídeos por dia aconteçam mais vezes. Pessoal, eu utilizei essa minha espátula, olha. Essa espátula triangular, ela é bem baratinha. Teve uma inscrita aqui no canal que pediu pra que eu fizesse mais vídeos com essa espátula. Ela postou aqui nos comentários. Então, se ela estiver assistindo, né? Eu vou até reforçar o que eu falei com ela, né? Que eu respondi a ela. Que eu utilizo muito essa espátula. Ela é baratinha e é super útil. Super, assim... É... Muito bom de utilizar. Eu gosto muito dessa espátula. Então, assim, ela já faz parte aqui, né? Das minhas decorações. Eu utilizo bastante. É... Então, é isso, tá? E olha, gente, que esse bolo, ele foi altinho, né? Então, assim, a espátula pegou bem certinho aí. Então, eu acredito que essa espátula tem essa altura mais ou menos, né? 13 centímetros de altura por aí. 13, 14. Tá bom? Então, aí já tá já... Praticamente pronto, né? Eu tô utilizando aí o pincel. Gosto muito de fazer... É... Trabalhos aí na parte de cima. Eu acho que fica um efeito mais bonito, né? E aí... Pra finalizar, eu tô ajeitando aí as quinas, né? Pra ficar aí bem bonitinho. Dá um acabamento bem bonito aí. Tá bom? Então, é isso, gente. Então, se vocês já se inscreveram no canal, fico muito feliz. Sejam muito bem-vindos. E não deixem aí de... Fazer a maratona aqui, né? Que tem muito vídeo aqui no canal. Também quero convidar vocês pra se inscrever... Pra... Se inscreverem, não. Pra vocês me seguirem lá no Instagram. Lá também. Né? Eu essa semana aí consegui postar todos os... As decorações que eu fiz, né? Que eu postei aqui, eu coloquei lá. Então, assim, lá também tá bem dinâmico o Instagram. Então, queria convidar vocês também pra me seguir lá e seguir também... É... Participar, né? Na verdade, lá do nosso grupo, lá do Facebook, tá? O link tá aqui na descrição. É só vocês clicarem e participarem. Gente, esse bico aí, ele é o 234. Tá? É o bico chuveirão. Tava, assim, no bolo de inspiração, né? O bico chuveirão. Mas vocês podem utilizar o chuveirinho também. Que é bem mimosinho também. Então, fique aí a critério de vocês e da cliente, né? Então, tá aí, gente. O nosso bolo de hoje. Como eu falei, sem o topper. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha inspirado vocês. Um beijo e até mais tarde. Tchau, tchau.